No período do Carnaval, a pontualidade nos aeroportos brasileiros foi superior a 93%. Somente 6,5% dos voos decolaram com atraso superior a 30 minutos. O resultado está dentro da meta de desempenho estabelecida pelo governo federal, que é manter os atrasos abaixo de 15%. Os números são da Operação Carnaval, realizada em sete aeroportos com maior fluxo de passageiros. A estimativa é que neste período, cerca de 5 milhões de viajantes tenham passado pelos sete terminais.